Ô criatura, aqui é o Nilton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar... Qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa... É aqui na Tec 2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Se você já imaginou ter uma fazenda dos sonhos, seu paraíso agropecuário está bem aqui em Minas Gerais, em João Pinheiro. Bem-vindo ao canal Tec 2 Agro. Hoje, temos o prazer de apresentar uma propriedade espetacular com uma área total de 534 alqueires goiano, o equivalente a 2.584 hectares. Prepare-se para se encantar com cada detalhe dessa joia no coração de Minas Gerais. Nesta fazenda, a abundância da natureza é exuberante. Com 424 alqueires de área aberta, você terá espaço de sobra para implementar projetos agropecuários incríveis. Ah, espera um pouquinho que já te mostro essa maravilhosa propriedade. Você vai se surpreender. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição, tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Pronto, vamos lá. Além disso, a propriedade preserva 110 alqueires de áreas nativas e reserva ambiental, mostrando um compromisso real com a sustentabilidade. Quer saber mais sobre o potencial produtivo dessa fazenda? Então, preste atenção nesses números. São 10 alqueires de cultivo a sequeiro, enquanto 171 alqueires são dedicados a lavouras irrigadas, garantindo colheitas abundantes. E acredite, isso é só o começo, pois há uma área futura de 304 alqueires para lavouras irrigadas, proporcionando um horizonte promissor. A topografia plana e semiplana dessa fazenda facilita toda a operação, tornando-a ainda mais atrativa para investimentos agrícolas. E se você está curioso sobre a altitude, ela está em média a 530 metros, proporcionando um clima favorável para diversas atividades agropecuárias. O solo é outro diferencial marcante desta propriedade. Com uma terra mista argilosa e arenosa de textura macia, e com um teor de argila acima de 18%, o potencial produtivo é simplesmente excepcional. Mas não acaba por aí. A fazenda conta com uma fonte inesgotável de água. Poços artesianos, vertentes, um córrego e um rio, garantindo o abastecimento constante para todas as atividades agropecuárias. E, claro, não podemos deixar de mencionar as benfeitorias impressionantes. A fazenda está equipada com tudo o que você precisa para uma operação de excelência. Imagine-se morando em uma casa sede espaçosa e confortável, com uma vista deslumbrante. Além disso, há dois bangalôs suítes para visitas, escritório, pista de pouso de terra e torre de comunicação. E para relaxar e aproveitar momentos especiais, um rancho na beira do rio com churrasqueira e piscina. Infraestrutura para os colaboradores é completa, com cinco casas, refeitório, banheiros e um amplo galpão para as atividades diárias. Além disso, a propriedade conta com silos, usina fotovoltaica, reservatórios d'água e pivô para irrigação. E a localização? A fazenda está estrategicamente posicionada, a apenas 45 quilômetros do asfalto, facilitando o acesso. E com distâncias que permitem conexão com mercados importantes, como 103 quilômetros do Calcário, 109 quilômetros do Armazém, Sino e Secador, 195 quilômetros de Paracatu e 343 quilômetros de Brasília. E a documentação? Completa e pronta para transferência, garantindo segurança no negócio. Esta é uma oportunidade única de investir em uma fazenda de alto potencial produtivo, com todas as condições para realizar seus sonhos agropecuários. Se você está pronto para dar o próximo passo, entre em contato conosco para mais informações sobre essa jória em Minas Gerais. Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de valores, ou disposição de venda a qualquer momento e sem aviso prévio. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like e comente. Se possível, compartilhe com um colega. Desde já, obrigado!